Depois de um passeio por toda a Casa Cor, já quase no finalzinho, você vem para essa área gourmet, encontra o Yard Café, Yard de Quintal, assinado por quatro escritórios independentes que se uniram aqui nesse projeto. Então, eu estou com o Márcio, essa daqui é a Michele, aí tem a Magali e tem a... Samanta. A Samanta. Como é que foi essa junção de quatro escritórios para fazer um espaço? Trabalhar com nem sei quantas mãos, eu não sou muito boa de comum para fazer uma multiplicação aí. Como é que foi isso? Trabalho em equipe, né? Muito. Verdadeiro trabalho em super equipe. Exato. O Márcio me convidou para fazer o ambiente com ele na Casa Cor e quando surgiu a possibilidade de nós fazermos um maior, então, nos unimos a outros escritórios para juntos fazermos um trabalho melhor. E tinha uma definição de briefing que vocês queriam da própria Casa Cor ou de quem administraria depois do café? Não, foi toda a ideia do grupo. A gente pensou em fazer um... Trazer e resgatar a história do verdadeiro café bistrô francês. Daí, a gente fez também uma homenagem também para contemplar o poder feminino que está exposto nas obras aqui do Lambi e nos pratos também, do Caio Mascarello. Vários rostos de mulheres. Exatamente, essa é a ideia. E até atrás são flores. Flores. Ele está vendo de quem? Repete o nome do artista, por favor. Caio Mascarello. Caio Mascarello. E do lado de cá? Também. Ele também que fez essas duas obras. Tem isso, sim, eu acho, das obras de arte, mas tem a cor. Ela é uma cor muito delicada. Então, eu queria que você... Aliás, tem algumas cores que a gente vai falar aqui. Aquela que está na parede que a gente olha do lado de cá. Que cor que é? Vocês decoraram o nome? Não. Então, a gente olha na placa. Vamos juntos olhar na plaquinha. A gente já descobre agora mesmo. Vamos lá. Então, são todas as tintas do nosso parceiro, que é a coral. Aí, a gente tem aqui o ambar terroso. E no teto, se vocês repararem, é então o verde líquim. Fizeram essa combinação e deram uma rebaixada dessa forma no pé direito, que é muito alto. Exatamente. O pé direito a gente tinha 3,90. E a gente manteve agora ele com 3 metros. E para deixar um pouco mais aconchegante, né? E também dá, literalmente, altura de forro, né? Que essa era a ideia. Agora, vocês vão reparar que camuflado nesse verde líquim, né? Da coral, a gente tem dois aparelhos de ar-condicionado da LG. Vocês camuflaram, eles deixaram vocês pintarem? Isso. Foi uma das sugestões até do pessoal da LG fazer essa camuflagem. Porque a ideia era mostrar realmente a funcionalidade, né? Daí a gente optou por dois cassetes, 60 mil BTUs, para poder dar conta do ambiente de café, que como a gente tem 40 lugares aqui, mais todos os aparelhos de aquecimento, né? Daí, então, é o suficiente para atender a área, né? E aqui a gente encontra uma área bem refrigerada e quando está frio, vocês deixam bem quentinho. É uma delícia. Sempre bem climatizado. Sempre bem climatizado. A gente falava das cores. Se vocês repararem do lado de cá, tem um dos efeitos especiais desse outro parceiro nosso, que é a coral. Então, a gente já falou da LG e tem coral ali. Agora, eu vou ver que cinza é. Aquilo é o cimento queimado ou o efeito cimento queimado? Deixa eu ver. Qual é? Tubarão. A cor tubarão. São alguns tipos de cinza, então, que a gente tem. Quem é que vai administrar, então? Quem é que administra? A molha e bolha está administrando junto com a Embaixada Gourmet. Então, aqui são servidos os cafés, alguns lanches e no restaurante ao lado também a Embaixada Gourmet assume com os chefes. E eles chegaram a falar alguma coisa específica para vocês? Olha, eu preciso de 40 lugares. Eu quero mesa alta, mesa baixa, etc. Sim, isso foi o nosso briefing principalmente, né? Quanto mais ocupantes a gente conseguir atender, melhor seria tendo a funcionalidade e a permeabilidade do espaço também, né? Então, a gente conseguiu chegar em 40 posições e ficou nessa disposição, assim, não ficou... Ficou agressivo, não ficou entulhado, ficou com uma boa dinâmica para as pessoas passarem. Ficou com relação para os visitantes, daí eu acho que fica um espaço bem aconchegante, né? Sim. Vocês trabalharam com essa brincadeira das luminárias também, com essa história do forro, de diminuição do forro. Essas luminárias de madeira e depois tem as bolinhas mais baixas, pendentes, né? Inclusive, as luminárias foram desenhadas por nós. E um dos parceiros, Madeira Nativa, executou, junto com todas as ideias do mobiliário. Vocês têm aí os parceiros para a execução dessa parte. Como é que em tal, vejo muito verde aqui, né? A gente tem as qualquer damas aqui, né? Que é essa arte japonesa, que também vem para brilhantar o espaço. E as samambaias do lado de cá, né? As samambaias bem cheias, né? As samambaias são cheias, gostaram desse espaço, dessa prateleira. Gostaram bem aqui o espaço. É que vocês têm posto boa música também para a samambaias. Tem ali a caixinha, que também, aliás, é da LG. Também é do nosso parceiro. É controlada por Wi-Fi, né? Bluetooth. A conexão Bluetooth. Então, ali a gente tem mais uma caixa. A gente tem o presente aqui no salão principal e também no banheiro. Nós já vamos olhar. Mas, se eu ir no banheiro, vamos falar aqui sobre... Vai pagar? Eu posso pegar uma coisa aí? Paga para mim. Pode pedir o que tu quiser aí. Obrigada. Pode levar aqui para a viagem que eu estou levando hoje para São Paulo. Não é? Vou pedindo. Lá vem o que... É o que é esse? É o professor. É o professor. Não vai cair no Enem. Procura, é igualzinho você. Vamos continuar por aqui. Eu ia falar justamente aqui sobre as opções que eles têm. Então, eles têm dos doces e dos salgados do lado de cá até um risotinho, filé au poivre, um creme de couve-flor. Quer dizer, funciona quase como um pequeno restaurante. É um bistrô, né? É um bistrô. Um café bistrô, com essa proposta mesmo. O bacana também é que o cardápio do Moulibouli foi todo baseado no nosso tema, né? Que era uma cozinha francesa. Ele trouxe todos os petiscos e a alimentação com esse cardápio. Bom, vocês viram que o Valdecir já falou que eu posso pegar. O Valdecir é o diretor da Casa Correio Grande do Sul. Falou que eu posso pegar o que eu quiser. Antes de acabar a entrevista, pelo menos o macarrão daquele ali eu vou comer. A moça está me olhando ali e já não está... Deixa eu perguntar para ela o que mais sai aqui. O que mais sai aqui no Yard Café nesses dias, desde que começou a mostra? As eclairs, sem dúvida. Então, as bombas de chocolate? Hum, fabricação todas de vocês. Sim, sim. Então, daqui é o quê? Pistache? Pistache. A primeira é chocolate, a segunda é pistache e a terceira é creme brûlée. Então, as eclairs ou as bombas são a primeira opção? As saídas. Os macarrons também saem bastante. Os macarrons, eles têm gostos diferentes também ou é só cor? Sabores diferentes. Deixa eu ver. O azul é sabor de quê? Porque não tem nada que é azul, né? É Nutella. De Nutella? Ah, ele é azul. Isso. O azulzinho é Nutella, esse verdinho é limão siciliano, o branquinho é creme brûlée, esse rosinho é chocolate branco com nozes, o vermelhinho é red velvet e o laranjinho é bergamota. E a pessoa leva isso daqui, é uma caixinha para levar para a viagem? Tenho, tenho também a opção para levar para a viagem. Tenho o potinho que a gente serve para comer aqui e eu tenho a caixinha para embalar para levar. De repente, é melhor levar para casa isso aí hoje, Denis. Isso daqui é de ouro ou não? Ah, que pena. Acho que não, acho que não, é que pena. Muito obrigada. Começou nada? Daniela. Muito obrigada, Daniela. A gente continua para o lado de cá, porque estava esperando você sair do banheiro. Agora eu vou para o lado de cá para a gente ver o banheiro. O que tem, então, o banheiro público dessa área de baixo é o de vocês, né? O banheiro funcional, a gente fez com dois box. A gente fez um lava-mãos também, uma área para lava-mãos aqui. A gente usou todas as louças da Deca, lavatório também da Deca. A parte de torre, tem mais alguém usando, vou sair daqui para só ficar com vergonha. Mas é assim, a gente tem essa torre, tem mais duas torres do lado de cá e depois tem dois boxezinhos com os reservados. Muito bem. Então, adorei conhecer o espaço de vocês. Muito bom. Eu com certeza vou... Obrigada. Eu com certeza vou levar o macarrão para casa, porque eu não posso chegar com mãos abanando. Vem cá, vem cá, vem cá. E vocês vão passar agora... Olha que missão difícil. Os quatro Instagrams, os quatro escritórios que desenvolveram esse projeto. Então, é muito Instagram. Está preparado para isso? Vocês sabem de cor? Então, vamos lá. Começa com o seu. É a Arqui Márcio Moreira. Arqui Márcio Moreira, que é o primeiro. Depois... Michele Ravadelli, ponto interiores. Michele Ravadelli, ponto interiores. Não, em ponto interiores. Michele Ravadelli, ponto interiores. Agora, falta a da Magali e a da... Vamos lá. Magali é a Arqui, Magali Montani e a da Samanta é a Estúdio 254. Ótimo. Que bom que ele tinha isso na ponta da língua. Tirou 10. Mas, muito bom. Então, espero conhecer as outras duas profissionais em uma próxima oportunidade. Mas vocês puderam, pelo menos, saber como era ou como é até o dia 8 de setembro. O Iar de Café, esse espaço de Casa Cor, Rio Grande do Sul, 2019. Estou levando para casa. A arquitetura não é memória, mas o Macron no bolso. Muito bem. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo. A gente continua com TV Casa Cor. A gente continua com TV Casa Cor. A gente continua com TV Casa Cor. A gente continua com TV Casa Cor.